Gente, esse filminho que eu tô fazendo agora vai especialmente pra Nalo, que tá com fogo danado, pra fazer a bolsa de CDs no formato das minhas. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como é que eu fiz as minhas, pra que elas ficassem assim, ó, tá vendo? Com esse formatinho legal. Elas ficam durinhas, elas ficam empazinhas, ok? Elas têm um formato de bolsa bem legal. Essa daqui com quatro CDs, né? E eu tenho aqui a que tem dez CDs, que foi feita em linha, então ela fica mais molinha. Mas mesmo assim, ó, ela tem um formato bem legal, tá vendo? De bolsa mesmo, essa aqui com alça de metal. Quer dizer, bem perua mesmo, bem cara de IV. Eu vou mostrar uma pra vocês com quatro CDs, tá bom? Inclusive, eu tenho que fazer pra minha mãe, então eu já vou aproveitar e vou fazer, tá vendo, Nalo? Só tu mesmo. Ó, aqui eu já tenho três bases prontas, ó, da bolsa, tá vendo? Eu tenho três. Eu vou fazer uma pra mostrar pra vocês. A diferença, a gente tá aqui, olha aqui aonde é que fica as correntinhas e os pontos baixos que eu faço pra fazer essas alcinhas todas aqui, tá vendo? Fica lá a parte de dentro. É isso daqui que ajuda a dar um formato legal. E é isso aqui que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Bom, olha só, eu vou fazer a da minha mãe, ou melhor, estou fazendo a da minha mãe com barbante e agulha número quatro, tá bom? Bom, começando então, dá um nozinho bem legal aqui, pra você poder começar as tuas laçadinhas, capricha no nó, que é pra ele não fugir, tá vendo? Ok. Pega o teu cedezinho, esse fiozinho aqui, ó, tá vendo? Deixa pra trás. Trabalha sempre de frente, ou seja, você tem que estar à frente do seu trabalhinho. Tá vendo aqui? Ok. Ai, gente, vocês estão me vendo. Alô, olha eu aqui. Uhul! Ok. Então, é o seguinte, ó. Dá uma laçadinha por trás, puxa pra cá. Não arremata agora, tá bom? Nova laçada e arremata os dois, ok? Isso aqui é um pontinho baixo, né? Dá uma correntinha pra dar um espaço. Passa novamente aqui e para de olhar pra mim, cambada. Aí, ó, segura legal, passa entre os dedinhos, né? Aí, vocês, ó, vão puxar um novo pontinho. Viu aqui? Passa aqui, mas não arremata. Novamente, a laçada, puxa os dois, ok? Tá vendo como tá ficando? Oi! Ok, chega de palhaçada. Agora, puxa aqui uma correntinha. Gente, vai fazendo isso até o final, ok? Até dar a volta no CD inteiro. Olha, cheguei no finalzinho do meu CD, tá vendo aqui, ó? Gente, quando vocês virem que tá pegando a linha, o barbante, seja lá o que for que vocês estejam trabalhando, tá? Quando vocês virem que ele já tá pegando no teu inicial, você dá uma paradinha de fazer, pega o teu trabalhinho, puxa bem, ó, estica ele e vê se ele alcança o teu inicial. Se ele alcançar o último, alcançar o inicial, você não precisa fazer mais, tá bom? Aí, você faz o seguinte, ó. A gente vai fechar ele. Pra fechar ele, você vai ter que ajudar com a mão, porque isso aqui tá aqui atrás, ó, tá vendo aqui? Puxa ele pra frente. Ajuda com o biquinho da tua agulha, porque tu não vai conseguir passar. Principalmente, quem faz apertadinho. Eu faço bem apertadinho, porque eu quero que fique durinho, tá bom? Então, ó, passei a agulha, tá? Dá uma laçadinha, traz pra cá, ajeita, ajusta, ó, tá vendo? E, ó, ponto baixíssimo na parada, ok? Aí, você tem ele fechadinho. Depois, você arruma aqui tudinho, tá? Depois disso, você vai dar uma bela de uma argolinha, deixa ela lá, corta aqui e dá um nó. Ih, não se preocupe em esconder, não se preocupe em nada. Dá um nó e deixa ele lá, ok? Então, estamos com as quatro bases prontas, beleza? E aí, você vai dar uma bela de uma argolinha.